Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui Contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava já não separa mais A luz que a outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui Contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava já não separa mais A luz que a outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar E fazer do Seu nome grande E te dar o louvor que é devido Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Agora Deus, agradeço a oportunidade Obrigado Obrigado Obrigado